Eu quero a sua atenção para esse caso que a gente vai falar. Uma influenciadora, é um caso triste que nós abrimos o jornal hoje falando sobre isso, ela quase perdeu um braço com um golpe de facão, porque ela não aceitou o fim do relacionamento com esse agressor. Ela está internada com ferimentos graves, o homem já está preso. A Camila agora está voltando ao vivo, porque ela vai conversar com a psicóloga sobre esse tipo de sentimento possessivo, doentio, que nós todo dia trazemos aqui no Cidade. Né, Camila? Pois é, eu estava até falando aqui com a psicóloga Bruna Tomazetti, que a gente vai entrevistar já já, o Fred, que parece que é uma situação que se repete. Parece não, é uma situação que se repete, apesar da gente falar tanto aqui. Esse agressor, esse homem que até agora ainda é suspeito, pela nomenclatura da lei, ainda é suspeito de ter aí atingido a ex-namorada com dois golpes de facão, quase arrancou o braço da namorada, essa influenciadora digital. Ele estava internado numa clínica psiquiátrica de Londrina, a mesma cidade onde tudo aconteceu essa semana. A gente ainda está buscando informações sobre qual era o tipo de relacionamento que eles tinham, né, se era um namoro já de longa data, mas a gente tem informações da própria família, Fred, de que esse homem era um abusador e que ele já tinha agredido essa influenciadora digital antes, inclusive aqui em Goiânia. A gente vai falar com a Bruna, que é psicóloga, para a gente entender um pouco do que se passa na mente de um homem assim, um homem abusador. Eles sentem como se a gente fosse, se as mulheres fossem posse, né, propriedade deles, e eles fazem o que quiserem. É basicamente isso, psicóloga. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez a gente toma o palco aí nacional, né, de uma situação como essa, de tentativa de feminicídio. E aí as mulheres cada vez mais coisificada. Essa situação da aposta tem muito a ver com essa coisificação e trazer um pouco para as mulheres entenderem que o abusador, qual que é o perfil desse cara? Primeira situação, esse machismo, esse controle exacerbado sobre essa mulher. Essa comunicação unilateral. Só eu sei fazer e falar o que é certo. Você não é nada. Então, ou seja, anula essa pessoa que está comigo. Essa agressividade, essa impulsividade, levando a quase vias, né, de fato aí, a pessoa ser morta. Olha, é uma situação dessa que não fica morta somente em vida, mas morta mentalmente, fisicamente, espiritualmente. A questão moral dessa família, né, dessa menina também, da Daniela, com 32 anos, que é influencer. E aí a gente vai pensando. Esse universo todo, essa esfera de violência que só tem de aumentar. E aí a gente pensa o seguinte, qual vai ser o grande gargalo para que possamos minimizar os efeitos disso? Quando começarmos a educação. E a educação, eu quero retratar nesse caso. A educação é o seguinte, eu li tudo que foi me passado sobre o caso e ela sempre falava que ele era agressor, que ele deixava ela muito traumatizada. Então, ela comentava isso com as pessoas. Ela deixava claro o que ela estava vivendo. E momento algum, a impressão que me dá, tecnicamente avaliando o caso, que ela foi validada na sua comunicação. Então, a violência, gente, é macro processo. Mas no micro, a gente pode começar a olhar esses gatilhos que as pessoas nos trazem. Essa mulher, ela está mais triste, ela está cada vez mais reclusa no seu processo. E aí a gente começa a entender que algo está acontecendo. Quais sinais, assim, a gente pode falar para as pessoas de casa, para essas mulheres identificarem? Porque eu sei que no início, né, Fred, o abusador, ele não é ruim, agressor, no primeiro encontro, no segundo encontro. Ele fica assim depois, né? Ali é só um personagem. Como que ela pode identificar esses sinais no começo e sair de uma relação abusiva? Excelente pergunta e eu tenho certeza que vai chegar a muitos corações essa pergunta. O envolvimento, ele começa por duas partes, né? Existe ali toda aquela coisa do ápice, da paixão, do envolvimento, do encantamento. E às vezes a carência da mulher faz com que a coisa maximize. Às vezes ali eu estou com 10, 20% de envolvimento. E a mulher maximiza pela questão da carência, do envolvimento, da entrega, da ilusão do amor romântico, que as coisas, né, vão acontecer, eu vou me realizar nessa relação. E não procuro entender o lado racional do que está sendo vivido. Por exemplo, investigar a vida dessas pessoas. Como, Bruna? Às vezes ir, eu já te indiquei para pacientes, vá à delegacia, busque a ficha criminal. Se existem passagens, o caso do Gabriel, eu li que já havia passado, é a quarta situação de passagem policial por questões de violência. Então, assim, nós temos que ficar atentas aos sinais, procurar aonde estamos entrando, porque o envolvimento, ele vai tapar os olhos e fazer com que as pessoas não busquem ajuda. Por quê? A vulnerabilidade, ou seja, o encantamento, depois vem a dor, a vulnerabilidade dessa relação faz com que a mulher não busque ajuda. E o que fazer com esse agressor, Bruna? Como mudar essa mente, ou pelo menos assim, começar desde a parte da infância, né, ali na escola também? Como é que faz para a gente, eu tenho um filho, é homem, a gente fica assustado com esse tipo de coisa e fica pensando, como que eu vou educar meu filho, né? Oi, Fred, sim? Eu, Miriam, eu quero, eu só pedi licença para você, porque eu quero, inclusive, ainda sobre esse assunto, a gente acompanhar uma reportagem sobre esse caso em específico, para você entender melhor. E aí a gente vai voltar com a doutora Bruna e também com a Camila. Põe na tela. A mulher sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrida primeiro por parentes, que rapidamente chamaram o SIAT e a equipe médica do SAMU. O popular estava tentando prestar o socorro e confortar essa vítima. Era uma jovem e acabou tendo uma lesão importante na face, entre ali a parte da orelha e parte da mandíbula, então foi toda essa parte lateral da face atacada pelo golpe do facão e também de antebraço. Provavelmente ela usou para a defesa e teve uma lesão importante. Era visível os ossos, é bem fragmentado devido à força do golpe e muita perca ali de tecido, de gordura, de músculo, que é um tecido importante para aquele braço. Daniele tinha chegado em casa junto com o irmão quando foi surpreendida pelo agressor que a estaria seguindo de carro. Ele a atacou com vários golpes de facão e fugiu logo na sequência em uma caminhonete. Segundo familiares da vítima, este homem estaria tentando se relacionar com a mulher, mas ela não queria nada com ele. Sem mostrar o rosto, uma familiar contou que ainda tentou evitar que o criminoso escapasse, mas ele foi mais rápido. Ele chegou atacando ela, quebrando o vidro do carro e dando facão usada. Quando eu saí ali fora, ela estava no chão caída e ele tentando entrar dentro do carro para correr. A mulher vive em Goiânia e estava em Londrina há algumas semanas a trabalho e para ver a mãe. Vixe Maria, aqui a rua inteirinha está acabada, porque aqui é tudo, a gente já mora aqui desde 88. A gente é conhecida aqui na rua inteira, ela, todo mundo aí. Ela viaja, daí ela veio, estava passando os dias aqui com a mãe dela. Daniele foi levada para o hospital universitário. A lesão no rosto é uma lesão profunda, uma lesão importante, profunda, sangrou bastante. Então, assim, tudo indica que essa marca na face, ela ficará. E corre o risco também de perca de parte do antebraço, devido à forma que foi feito o golpe e o local, a área afetada, uma extensão muito grande. Então, torci aí para que os médicos possam ter uma boa conduta e conseguir fazer uma boa recuperação dessa brasa, dessa vítima. De acordo com a PM, o jovem teria medidas protetivas de ex-namoradas. Bom, a gente percebe aí que a história se repete. Essa menina, inclusive, bastante conhecida aqui em Goiânia, é um digital influencer, todo mundo sabe quem que é. Inclusive, Virginia e muitas personalidades pediram, inclusive, justiça. A menina ficou muito machucada. Eu volto agora com a Camila, que está com a doutora Bruna Tomazetti, para falar sobre isso. Aquela coisa de achar que nunca vai acontecer. O cara é um gentleman, é educado. O que ele faz comigo é proteção, é amor demais. Por isso eu aceito, né, Camila? Pois é, Bruno, o Fred está trazendo. A gente acabou de acompanhar uma reportagem que mostra o que a gente já falou aqui sobre esse caso. E só o estado de saúde dela, viu, Fred, rapidinho, ela está na UTI ainda, o estado de saúde dela é considerado grave. E aí, doutora, a gente quer explicar justamente isso, né, que ela acha que nunca vai acontecer com ela, vai minimizando aquelas mini-agressões que vão acontecendo durante o dia, até chegar numa tentativa de feminicídio. É, eu falo que nada acontece por acaso. O repertório dos abusadores são os mesmos. Esse rapaz já trazia um diagnóstico, né, de abusos constantes. Então, isso precisa ser investigado pelas mulheres. Aonde eu estou entrando? Quem é essa pessoa? Qual é a família? Qual é a origem? Como foi esses ex-relacionamentos? Por que que acabaram? É necessário uma investigação sempre. Porque a minha vida vale muito. E às vezes, pelo encantamento que nós falávamos, esse amor, essa idealização romântica, né, porque o amor é muito bom quando ele é saudável, quando ele é cheio de compaixão, né, ele é muito bom sim, mas quando vem desfuncional, desregrado e começa com mínimas situações. Ah, foi um empurrão, falou mais alto comigo, quebrou meu celular, começou a me vigiar, né, clonou meu número, então, assim, começam esse, a tendência é aumentando essas características de controle do abuso sobre a pessoa, fazendo com que essa pessoa se torne uma refém, né, uma refém emocional, ao ponto de ficar tão afetada, perdendo a sua energia psicológica e não conseguindo pedir ajuda. Por isso que eu falo, vamos ficar atentos familiares, pessoas próximas, que quando começar a ver no casal, relacionamento, situações de tristeza na maior parte do tempo, reclusão, aquela pessoa que era alegre, de repente começa a mudar o humor de uma maneira, assim, muito repentina, nós começarmos a investigar, fazer esse trabalho mais terapêutico no núcleo familiar. Eu, quando chego no consultório, que eu vejo comportamentos muito próximos disso, eu já ligo para os familiares. Vamos ficar atentos, tem algo acontecendo, é necessário investigar, vamos olhar para isso, porque é sistêmico e o ecossistema depende de nós para fazermos o bem para essas pessoas. Doutora Bruna, eu costumo dizer que um relacionamento que te fere, primeiro emocionalmente, depois fisicamente, não pode ser normalizado. O que te fere é o seguinte, tem dores, eu falava isso para uma paciente logo antes de vocês virem aqui, tem dores que vão ser pérolas nas nossas mãos, que vão nos transformar com forças para que possamos ajudar outras pessoas. Mas tem dores, como essas que nós estamos vendo, do feminicídio, da violência, desses amores tão doentios a acontecer, que são dores tão grandes na alma que a pessoa perde o gosto pela vida. A pessoa morre em vida, quantas pessoas mortas em vida por causa dessas catástrofes interiores e às vezes não vai chegar para nós na imprensa, nos consultórios, e essas pessoas vão morrendo cada dia mais.